Canta, canta Na palma da minha mão Na palma da minha mão Tem os dedos, tem as linhas Que olhar, siga no caminho Procurando alcançar A nova é perdida, o trem Que chega a nova dança Mata a verde esperança Em suas tranças Vou voar Passarinho Eu vou voar Comigo Canta, canta Canta, canta Na palma da minha mão Quero ver você voando Eu quero paz no coração Quero ver você voando Quero ouvir você cantando Quero paz no coração Meu alegre coração É triste como um camelo É frágil que nem brinquedo É forte como um leão É todo zelo É todo amor É desmantê-lo É querubi É cão de fogo É Jesus Cristo É lampião Passarinho Passarinho Eu vou voar Vocês Canta, canta Canta, canta Canta, canta É alegre Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Canta, canta Amiudinho Na palma da minha mão Quero ver você voando Quero ver você cantando Quero paz no coração Eu quero ver você Eu quero ouvir você Eu quero paz no coração A CIDADE NO BRASIL Quando a gente se encontra, cresce no peito Um gosto de vida, um sorriso, tanto querer É quando a luz da saudade acende de um jeito Se faz tanto tempo a gente não quer nem saber Agora será como sempre, eterno presente Certeza que mesmo distante em nós existiu Seja no ar amanhecer Saudade vem e vai Amor é quem me levará a você Seja no ar amanhecer Quando a gente se encontra, cresce no peito Um gosto de vida, um sorriso, tanto querer É quando a luz da saudade acende de um jeito Se faz tanto tempo a gente não quer nem saber Agora será como sempre, eterno presente Certeza que mesmo distante em nós existiu Seja no ar amanhecer Saudade vem e vai Amor é quem me levará a você Seja no ar amanhecer Saudade vem e vai Amor é quem me levará a você Seja no ar amanhecer Saudade vem e vai Amor é quem me levará a você Amor é quem me levará a você